Então, a gente tá indo pro carnaval, tá a Camilinha aqui, ó, de chapeuzinho vermelho, Grazi de anjinho, ó a Grazi ali, toda tímida. O meu sobrinho bonito, gente, olha meu sobrinho, Vinícius, ó como é lindo o meu sobrinho. Propaganda, é solteiro, viu minha gente? Ele diz que é. Me filma agora, Camila. Então, a gente tá indo pro carnaval aqui em Recife, olha, é, os blocos infantis, né? E a gente tá aqui, vou tentar mostrar um pouquinho pra todo mundo, tá bom? E até depois, até os próximos momentos. Um pouquinho de Recife aqui pra vocês. Que é a minha cidade, Recife, Pernambuco. Então, vamos curtindo aí um pouquinho da cidade, Pernambuco, Recife. Tudo de bom. Olha só. Olha o galo da madrugada, olha o galo. Mostrar o galo ali, quando passar o ônibus, tem o galo ali, ó. Que é o símbolo do carnaval de Recife, tá? O galo da madrugada. Então, eu vou aqui pra ver o galo. Olha o galo da madrugada. O galo de Recife, do símbolo do carnaval. Então, a gente tá chegando aqui no polo de carnaval, onde tem todos os eventos, todas as apresentações de blocos. Então, tem ali, ó, já o polo. E a gente vai entrar ali no meio daquela multidão pra ver o que é que tá acontecendo. Pra ver os blocos. Fazer um vídeo agora, mostrando a decoração ali do carnaval de Recife. O meu sobrinho é tímido, olha que lindo, ó. E vamos pro carnaval comigo, polvo. Aqui no Recife, mostrar um pouco do carnaval pra vocês. Já tô escutando a música ali, ó, de carnaval. Que lindo o Recife, né? Olha só, lindo demais o Recife. Então, eu vou tentar mostrar o máximo possível, tá? Enquanto a gente tá aqui na concentração, tá esperando o pessoal pra pra chegar. Então, vocês vão mostrar um pouquinho daqui, pra você em função pra vocês. Pouso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A cara, né? Boa noite, Recife! Cadê minha galera? Ei! Ei! Boa noite! 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 Boa noite!